Eu queria ajudar todo mundo a pensar que um dos piores pecados que se comete é o pecado da ingratidão, porque quem não lembra não comemora, quem não comemora não agradece, se não agradece não se fortalece, desde que o Senhor me trouxe para o Gramacho, nós pregamos aqui o evangelho pleno, e aí o que acontece, a gente precisa então lembrar de tudo que nós recebemos e comemorar que graças a Deus, passando, passando cada etapa, nós estamos hoje mais firmes, mais fortes, mais comprometidos. Eu creio, nós somos daquela estipe de Josué e Caleb, que se mantém na promessa, nem o tempo, nem nada faz você voltar para trás ou mudar, porque aqui nós sempre exaltamos a palavra de Deus, Deus nos livrou dos modismos, nos agarramos na palavra e vamos assim até a volta de Jesus. Esse oceano da graça, da misericórdia de Deus é porque foi pago um alto preço, meu irmão, mas os crentes hoje querem facilidade. Não, isso aí deixa eu calcular aqui. Irmão, não é assim uma pessoa que olhou para o que já recebeu, lembre-se, não somente do que você já recebeu, né, e você está experimentando no presente, mas o que você já tem por herança, porque nós já temos a ressurreição dos nossos corpos, nós já temos a nossa entrada na glória, nós já temos a eternidade, povo de Deus, nós já temos a segunda vinda, nós já temos o arrebatamento da igreja, nós já temos a vitória contra o diabo, aleluia!